Simônia Simônia Meu mundo girou Girou Eu já passei por tanta coisa louca nessa vida Foram tantas dias perdidas Histórias que hoje já são antigas Eu fiz essa canção pra me declarar Que parabéns pra aquele ex Que me ajudou a semelhar quando eu estava na tela Eu só lamento pelo que me trocou por outra Nada foi a doa E eu quero ensinar que se alguém chega a nossa vida É porque o propósito traía E que se vaciar E sua missão está cumprida O bom não se conserva e o mal não se olvida Comando P Comando P É porque o propósito traía e que se vaciar E sua missão está cumprida E sua missão está cumprida O bom não se conserva e o mal não se olvida Não se conserva e o mal não se olvida Comando P É porque o propósito traía e que se vaciar E do momento E sua missão está cumprida Obrigado.